O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do rilhaço. Um desses soldados é José Panta Godói. Ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita para matar. Eu me chamo José Panta, membro da volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje estava nessa pedra quando comecei a combater zampião. Eu nessa pedra e os três colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro naquela. Maria Bonita vinha buscar água com a batida do peito reino na mão. Eu atirei nela, ela caiu. Depois ela levantou-se e Antônio Ferro com padrão de ferro, com padrão de ferro, segura a bandida que ela vai embora. Aí eu dei outro tiro nela, ela caiu. Eu dei outro tiro nela, ela caiu.